Eu mudei para a Ipatinga com a minha família em 1963. Então o privilégio de morar em um lugar que a área verde predomina é porque você está morando bem. A caminhada faz parte da saúde, do exercício físico. Nós temos o rio, nós temos a mata do parque, nós temos a confluência do rio com o rio Doce, então nós temos o que tem de melhor. A Uzi Minas tem um histórico de compromisso ambiental na conservação e preservação ambiental na região do Vale do Aço. Ela cuida de 2.600 hectares de áreas verdes na cidade, que é o equivalente a 3.700 campos de futebol. A Uzi Minas tem um cinturão verde, que é em torno da planta industrial, as RPPN. Que é a reserva particular do patrimônio natural, que são as RPPN da Lagoa Silvana e da Uzipa, as matas ciliares, os boscos urbanos e diversas áreas verdes de preservação ambiental. Então qualquer meio que você pense, a área verde é a base da vida. A área verde está aí, quem quiser usufruir. É possível conciliar o desenvolvimento industrial e a preservação ambiental. E junto, junto com a comunidade, a gente possa crescer e caminhar juntos para a gente ser os melhores vizinhos. Vizinhos, né?